É isso aí galera, é Sacoarema, Rio de Janeiro, estamos com o Corpo de Arraial do Prado, tá vendo? E aí, atrás do gestão lá que aí, ó, chegando aqui no Corzinho do Sacoarema, Sacoarema aqui no Jogô, de Arraial do Prado, hein? Olha que fácil, cara, já ajuda aqui pra vocês, cuida de Linguinha 11, chegando aqui no Etrejinho de Sacoarema, 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 Sacoarema Deixa eu subir aqui Um pouco mais alto, mais turbulento Olha a igreja aí de Sacoarema, galera Olha a igreja aí Olha a igreja aí Olha a igreja aí Olha a igreja aí de Sacoarema, que misericórdia Olha a igreja aí Olha a igreja aí A igreja aí de Sacoarema, que misericórdia Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Vamos na força. A força vai na barra do partido. Aí galera. Saquarema. Show. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL